Oi pessoal, hoje é dia 22, sexta-feira, dia do nascimento do Noah, agora é meio-dia e a gente tá aqui na cidade, acabei de almoçar, eu posso comer só até meio-dia e meio o horário de entrada no hospital é às 5 horas da tarde, só que é numa cidade vizinha então a gente vai sair, eu acho que a gente vai sair umas 2 horas da tarde e aí eu confesso que a ansiedade tá dobrando, eu tô sentindo até os nervos, sabe, meio que abalados e aí, tipo assim, coisa que você ficou postergando de fazer por uma coisa ou outra tá tudo sem fazer e a gente fica meio que desesperado, mas agora já era, não dá pra fazer mais nada então, vou tentar mostrar tudo pra vocês E aí, gente, a sérgio, você não acerta! Olha o Enzo, vai fazer a sexta! Campeão! Campeão! Opa! Campeão! Acerta a sexta! vai lá, aqui ó, acerta a cesta opa, acertou o campeão você é o campeão hoje é aniversário do papai então a gente comprou um bolinho pra comer de sobremesa o senhor tinha conversado com alguém? para com o papai nada nada tudo então como é que é? é, é filho é filho, é filho, é filho, é filho é ela, é ela, é ela, é ela, é ela a, e, um papai, papai papai eu eu obrigado estamos saindo de casa duas e dez agora e sabe aquela sensação que está esquecendo alguma coisa? mas descobriremos, né? se vou esquecer ah, tem um menino lindo aqui aqui pra onde a gente está indo? na praça a gente está indo buscar o Noah? não, vamos na praça primeiro vamos na praça primeiro aqui pessoal, acabamos de chegar aqui em frente à Santa Casa depois eu mostro certinho a frente dela e é quatro horas ainda chegamos com bastante tempo está todo mundo aqui, ó e eu estou morrendo de sede só porque não pode beber água minha boca já estava super ressecada durante a semana não sei se vocês repararam gente, eu estou com muita sede muito e não pode beber água agora com você? agora com você? sim o que você quer falar com o pessoal? pessoal? eu estou aqui pra nascer irmãozinho vai esperar o nascimento do irmãozinho você está ansioso? estou você quer conhecer o Noah? sim, eu quero te falar uma coisa pessoal eu sabe que eu estava na floresta e apareceu um lobomal ai, você estava na floresta? sim, mas tem um lobomal sim, pá, 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 pá meu Deus a gente está chegando aqui na Santa Casa está todo mundo de mala mil malas muita animação só o Enzo que está bravo quem é que você está bravo? então eu vou assim você vai você não quer que o pessoal veja o seu rosto? chego ah, então está bom cadê o Enzo, pessoal? Muril, cadê o Muril? o Muril não apareceu eu o que mais? e a gente ia colocar um chapéu aqui todo mundo esperando todo mundo quietinho menos o Enzo gente, olha ali depois a blogueirinha da família só eu olha quem pertence o celular pai é mas quem será que é o celular ali? é o blogueirinho da família meu pai é tão blogueirinho eu filmei meu pai é tão blogueirinho tão blogueirinho que quando a gente está em família cada matigado do lado é um flash né pai? verdade você nem sabe o que eu estou falando vai junto eu cheguei agora não sei se você vai vai fechar você está assistindo aqui o que você está assistindo? olha o outro ele disse que está com sono que é diferente é diferente? sim, olha diferente Pessoal, a gente está aqui no quarto, na preparação da cesárea. E aí a enfermeira entrou, né, com a camisola, e eu estou com tanta sede que eu falei, eba, de pirona. Já estava feliz porque era de pirona, mas essa mulher é isso. Feliz por tomar um de pirona, meio copo de de pirona. De tanta sede da pessoa, da situação que você não pode chegar. Ai, ai, bora. Bora lá. Já estou aqui esperando para o parto, a caveia funcionada. E já é, acho que seis de vinte, né. Ela falou para você fazer bastante xixi. Quem que é, Enzo? O meu irmãozinho. O seu irmãozinho. O meu irmãozinho tem naninha? O irmãozinho tem naninha. Olha lá, ele está chupando o dedinho. Está chorando. Por que está chorando? Por que eles passaram, ele é tão... Vovó? Vovó? Vovó, o meu irmãozinho está chorando. Está chorando não. Está sem, mas tem. Ele está bem limpo, depois eles limpam. Que lindo. Olha, se a Samanta é aquela amante lá de casa. Hã? Não. O irmãozinho. Não, é do hospital. O irmãozinho. O irmãozinho? Que lindo. Nossa. Oh, meu Deus. Coisa gostosa. Está chorando. Ele está chorando. Oh, meu filho, vai chorar. Por aí, esse que ele sai aqui. Oh, meu filho, o que mais ele está fazendo? Olha o link para mim, que eu vou... Oh, bebê. Cadê o bebezão de papai? 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 Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não, meu Deus! Que foi? Que Deus! Tomando banhinho, lavando a cabeça. Olha que bonzinho! Gostou! Hum, que gostoso! Que gostoso! Pessoal, já estou no quarto. Graças a Deus, não tive nenhuma crise de pânico. Foi perfeito, foi perfeito. Deus é maravilhoso. E eu creio que a oração de vocês ajudou muito, muito, muito. Porque eu estava numa situação tão fraquinha que nem orar eu estava orando. Foi perfeito, foi perfeito. E... Não é lindo ainda. Vi só na hora do parto, né? Que você vê assim, um pouquinho. E eu estava sem óculos ainda. E agora ele está ali no berçário. E aqui no quarto, vou mostrar para vocês, tem uma câmera que a gente fica olhando o berçário. E aí está a minha mãe, o Murilo, o Enzo e o meu pai. Todo mundo ali olhando ele. Deus é maravilhoso. Nossa, eu só tenho que agradecer muito, 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 muito. Estou muito feliz. Muito. Ó, fica lá, está vendo aquela câmera? Que dá para ver o Noah ali deitado. A bolsa dele. E aí eu fico vendo. E aqui, ó. Opa. Nesse pedacinho, eles ficam lá no vidro olhando o bebê. Oi. Oi. Quem chegou? Isso, o vovô. Murilo. Gente, agora aqui no quarto está a minha mãe. Oi, mãe. Oi. O que você achou do Noah? Lindo, 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 lindo. Estou encantada. Ai, eu estou curiosa para ver aqui juntinho. Ai, está lá. Cadê o Murilo do Enzo? Oi. Oi. E está um grudinho com o irmão mais velho ali. Ficou. Ficou muito encantado. Só que agora ele está com ciúme, né? Tem que dar bastante atenção para ele para não ficar com ciúme, né? A enfermeira veio e vai trazer ele daqui a pouquinho. Aí o Alisson fez uma chamada de vídeo que o Alisson está lá. Eu estou vendo aqui na câmera com o Noah. E ele está chupando uma manta. Está querendo uma matadinha. Ai, gente. Esse cartão aí é meu. Depois tudo vale a pena, né? Todos os medos, todos os perreiros. Quando a gente olha o rostinho deles. Nossa. Você esquece tudo o que você passou. É o que eu. E eu vou colocar o pé. Mãe. Não é um não. É um nãozinho. Mamãe. Mãe. Por que a gente tem isso? Por que tem essa coisa e aquela coisa e aquela coisa? Olha o que está suando. Você viu que eu trouxe um monte de macacão. Eu trouxe os bóris e os macacão não sabia o que ia encostar. Oi. Mãe. O que tem que fazer? Tchau. 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 Tchau.